Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, quem mandou tu dá, vai xereca pro bandido Quem mandou tu dá, vai xereca, vai xereca É que a dica, é que a dica, é que a dica se ela sobe